Com vocês no fim de tarde da Rádio Cardeal, Aloysio de Siqueira Sanda. Fala, Sanzas! Tô farando, meu bem, são 5 horas. 5 horas, estamos chegando pra apresentar o fim de tarde pela Cardeal, a viagem com ele, a raida do corpão, a raida do meu coração, a apresentação em Siqueira Sanda, do outro lado é ele, o Vitor, lá pelo outro lado é ele, o Garrinho Graal, o Zé Baia, meu cumpadre João Sola aí na 2 de novembro, meu cumpadre o Inas, aquele abraço pra o Iria aí da Avenida Ficcão, o homem conserta de esquerda e vende. Eita, cumpadre o Iria Red, como é que tá o calor aí, meu cumpadre o Iria Red? Aquele abraço pra o Iria aí, muito obrigado pela audiência. A meu cumpadre Arrindo da 5 de março. Alô, Beatriz! A 10 cabrinha da Beatriz, aquele abraço pra o Iria 3 aí da 5 de março, é o Arrindo, é o Otão e o Alevo, que abraço. A meu cumpadre, meu cumpadre Otávio, Alalega, ao homem do Bigodão e Cabo Ladaí, o Demo, aquele abraço pra todos vocês aí, dando um aleador de Ciccudão, o Zé Reino, a Iria, o Zadá, a Coca. Um abraço aí pra meu amigo, vai, Tito, o rei do Cabo Feijão, alô, Tito, aquele abraço pra o Tito aí, ao Tito, um aleador, aquele abraço pra todos vocês aí, ao De Força, a Sonha, a Leira, a Gracia, ao homem da Tinedeira, a Diera, a Beatriz, a Diogo, aquele abraço pra todos vocês aí da Tinedeira, pessoal do Jota Casa, Cidade Jardim, com a Esperança, pessoal do terceiro inverno, comandando aí com o Adelçã, aquele abraço, ao Cordeiro, o Valério, o Brito, é de Santos, a gente vinda, aquele abraço, a meu amigo Adejai, da Santa da Pela do Teu, alô, Adejai, que dá pra fazer Jair, muito obrigado pela Odessa, a todos vocês aí, a Dona Maria, boa vidinha, que dá pra todos vocês aí, que estão com o time contra a Cardeira, muito obrigado pela Odessa. Boa tarde, Vídeo! Boa tarde, Santa! E ouvintes, aqui no fim de tarde, na sua Cardeira, ali aí, Santa, como é que estão as coisas? Tudo bem, tá bom mesmo? Tudo bem, graças a Deus. É, tudo bem. É isso aí, nessa tarde de quinta-feira, levando alegria aí, ao seu vim sacardeal, né? É, vamos logo atender do nosso ouvinte, João Soares, ele não ligou mais liga, pediu pro David Barro, enchendo e derramando, vamos encher, João Soares, 5, 2, 5, 2,